Bom dia, galera. Bom dia. Pois é, eu de novo aqui com vocês nessa madrugada de quarta-feira. Pois é, eu vim aqui trazer um conteúdo diferente. Aconteceu uma gravação, ó, polícia do meu canal do YouTube. Então, estou vivo, tá? Se eu dormir aqui, me fala. Então, galera, o que acontece de eu vir aqui abrir um vídeo desse nessa madrugada? É que o PI foi pego por um oriúdo na rua aí, cara. Um ex-cristão, um ex-cristão, como posso dizer, um, posso dizer assim, um esquentador de banco. De uma casa de oração. Ou seja, eu era, como posso dizer isso, eu frequentava a nossa terra, Curitiba, Paraná. Antes da Kennedy, agora está lá no... Eu nem sei onde está a igreja lá. Mas, é, acho que está entre o SIC. Nossa, nem sei onde foi, para onde foi para a igreja. Mas, resumindo. É, pô, o cara me pegou, me massacrou na rua, assim, cara. Pô, cara, você era um cara que falava de Jesus, evangelizava aí, cara. Pô, escutava o tal da sua pregação. Até parece que eu virei pastor, né, mas tudo bem. Deixa o cara falar. O negócio é fácil ficar fazendo esses vídeos de terror, essas mentiradas aí, cara. Eu falei, ó, é, pô, é, se alguma vez você me viu falando da sala dessa terra, ou cutucando os pastores, se eles estavam corretos e faziam esse bagulho de célula, de oração aí, e essa movimentação do dinheiro dentro da igreja. Você me viu cutucar alguma vez aí? Não, né? Então, por que que você me viu cutucar? O que eu faço, as minhas filmagens aqui, está baseado no livro dos reis, onde tem o Vale dos Ossos Secos. Você já leu essa passagem? Não li. Então, meu amigo, você tem que saber se aí julgar uma pessoa na rua sem saber o conteúdo, cara. O que eu faço, e desde de fazer, eu peço permissão pra Deus. E esse Deus que você sempre adora, dança na sala da nossa terra, pula, pula, dança, nas guitarras, na bateria, na máquina de fumaça, nas luzes que parecem uma dança inteira, é o mesmo Deus que eu sirvo, cara. O motivo de eu fazer essa filmagem de terror, é que meu pai foi assassinado, e foi assassinado a um quilômetro de casa, e quando ele foi falecer, antes de ele falecer, o Espírito Santo, Jesus, no tubo do Ligirinho, sentido Santa Cândida, após eu ser do Centro Cultural Teatro Guaíra, eu era a segurança lá, Deus chegou aos meus ouvidos e falou, Rafael, Aí, depois que Deus falou assim no meu ouvido, 15 minutos depois, a minha irmã me telefonou, a irmã me telefonou e falou, Rafa, o pai faleceu, a mãe foi no hospital lá, que tinha sofrido um acidente, e levou as troia de casa, pra passar a noite, ela chegou lá, tinha um padre, um pastor, e foi só o tempo dele se arrepender, e foi-se, né, pro reino de Deus, minha família entrou e pranto, desmanchou a casa, desmanchou o nosso cotidiano de família, né, e desde esse dia que Deus conversou comigo, já conversava antes, conversou comigo, e depois de meu pai ter sido velado, colocando o corpo na lápida, e Deus ter falado comigo, eu escutei meu pai falar, cara, sabe, eu pedi perdão, desculpa, sabe, e Deus me orientou a falar a ele, que ele seguisse o caminho dele, a Deus, né, e que agora a gente tem que ter um novo corpo celestial, como diz na palavra mesmo, né, e que tem que seguir o seu caminho, né, então, graças a Deus, meu pai não conversou mais comigo, quem conversa comigo é Jesus Cristo, é Deus, através do Espírito Santo Consolador, é a intimidade que eu tenho com Deus, então, essa é a minha rotina, por isso que eu faço esses meus vídeos de terror, esses vídeos de caça fantasma, em lugar assombrado, aí tentar é, abençoar o local, como também, livrar as almas que estão no local, presas, mantidas por criaturas, por demônios, que usam de sua fonte de energia, a sua lua, sua alma, para ser feita a sua própria vontade, porque os demônios, é criaturas inteligentes, que pelo bom, pela terra, em busca de vítima, em busca de saciar todo o ódio, destruição, que eles têm contra Deus, através nosso povo, reflexo desse Deus, que nos criou, então, essa é a minha rotina, então, esse é o motivo de eu fazer meus vídeos, o cara escutou, né, cara, pediu perdão, né, cara, não vou dizer o nome do cara, hein, mas aconteceu comigo aí, pô, aí eu, eu senti de abrir esse vídeo, né, referente, se caso alguém passe uma, né, uma persegação, um julgamento na rua, saiba que Deus está à sua frente, Deus acredita em você, que quando alguém te apontar um dedo, não se preocupa, tem um Deus para responder por você, e se você não souber falar, Deus vai colocar em sua boca, vai molhar, com seus dedos, as palavras certas para você falar, no exato momento, assim como ele fez com o profeta Jeremias, falar com você, pois esse é o discursivo, hoje estou, né, nos desemprego, por vontade de Deus, eu estava lá em cima, né, eu estava na Assembleia Estatil do Paraná, entre os deputados estaduais do Paraná, na, na, na benção, né, e do nada, Deus tirou tudo, cara, e agora eu estou em um deserto, aí, passando as provas que Deus determinou que eu tenho que passar, mas logo eu volto para ser de volta, cara, que Deus é assim, Ele tira e coloca de volta, é, seus mistérios, é para nos fortalecer, é para nos identificar, para dizer assim, ó, você é pó, e o pó retorna, a terra, mas sua alma, a água espírita que te assoprou, te consolou, e que te consola, pois tudo não é nada, mas és, meu filho, cuideiro naquele que eu enviei na cruz, que morreu e ressuscitou, para você, acredita e creia, pois logo virá, sua recompensa, sua prosperidade, sua vitória, então, e foi isso, galera, foi um, um baque, né, cara, pô, se eu saí para comprar meu pão, cara, aí, pô, hoje não tenho onde comprar, cara, aí, feriadão, né, feriadão, aí, pô, peguei o carro, fui para outro, outro bairro, né, cara, e aconteceu isso, cara, aí, ó, né, matutando, matutando, senti de vontade de fazer esse vídeo, né, cara, se caso alguém passar, pela mesma situação, se você for julgado, assim, motivo, né, cara, não se preocupa, chama a Deus, que põe a palavra certa na tua boca, e você se defende verdadeiramente, beleza, galera, então, né, esse é o meu segundo vídeo dessa noite, da sua madrugada, e é assim, galera, esse é só eu, Rafael, Crispim, prazer, sempre na verdade com vocês, valeu, fui, fui,